Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara de Vereadores apura denúncias de possíveis irregularidades na merenda escolar. Segundo denúncia, haveria desvio de carne destinada à merenda, que seria entregue para times de futebol do Campeonato Varziano. Segundo o secretário municipal de Educação, Aparecido Cipriano, a apuração de denúncias é uma das tarefas dos vereadores. Entretanto, entende haver um mal entendido. A gente vê por dois lados. Primeiro, é função da Câmara a fiscalização, é um mistério deles, eles têm mesmo que ir até fiscalizar e acompanhar tudo que envolve dinheiro público. Entretanto, a gente vê por outro lado também que a gente fica chateado como as denúncias são vazias, sem provas, e eles começam a denegrir não só a imagem da secretaria, mas também dos funcionários que trabalham no setor. A gente é favorável à investigação, eu tenho certeza que essa investigação vai até o final e vai ser comprovado que não houve nada. A denúncia é de que a gente estaria desviando a carne para equipes da Varziano, para churrasco. A carne não é própria para churrasco, nós compramos carne, carne moída e carne em cubo, as carnes que compram. E nós compramos carne de porco e nós compramos peixe. O que nós percebemos, que o vereador que fez a denúncia, ele fez uma confusão quando ele falou que nós estamos desviando a carne para o time da Varziano. Porque o que nós ficamos sabendo é que ele recebeu uma nota, em que na nota contava a carne, o peixe, o alimento que era entregue para o futuro certo São Bento. E ele achou que o futuro certo São Bento fosse um time de Varziano. E o futuro certo São Bento é o local onde funciona hoje o CEMEI, por isso que estava o futuro certo São Bento. É que antes era chamado o futuro certo São Bento porque era um projeto de período integral para as crianças que estudam na rede. Isso está tudo documentado com nota fiscal? Tudo que nós temos está documentado com nota fiscal, nós temos as listas. Aí o pessoal ainda fala, a lista tem rasura, tem, lógico que tem rasuras. Porque na lista, a lista é feita da seguinte forma, você faz um pedido. A empresa, por exemplo, naquele dia ela não tem filé de merluza. A filé de merluza não vem, não vem na nota. Naquele pedidinho está marcado, então é feito um ticado que aquele produto não veio. Então, mas pode conferir com a nota fiscal, pode fazer a conferência com a nota fiscal. O vereador, no momento em que ele percebe, em que ele falou besteira sobre o time de Varziano, ele tenta mudar o foco, dizendo que sumiu 50 mil quilos de carne. Você já tentou imaginar o montante que é 50 mil quilos de carne? Como é que a gente fez com esses 50 mil quilos de carne? Então fica com essas denúncias vazias. E a gente fica chateado também, porque o foco da CPI é uma. Ele começa a desviar o foco, perguntar sobre cozinha-piloto, que não faz parte da Secretaria da Educação. As perguntas vão para restaurante popular, que não faz parte da Secretaria da Educação. De carne, que é entregue em imposto de gasolina. A empresa, ela traz a carne para nós, mas ela tem outras entregas a ser feitas. Nós não temos que ficar controlando as outras entregas.